Oi, oi gente, tudo bom? Bom, hoje o vídeo é um pouquinho diferente, é pra falar do sorteio que vai ter no canal. Eu, Patizinha Vete, e a Carol, do canal Caroline Teutônio, ou Carol e Samuel, a gente tá fazendo um sorteio em parceria também com a Debshop e a Tutanart, e a gente vai tá mandando pros nossos seguidores alguns brindezinhos que a gente separou. Bom, e pra participar do sorteio é bem simples, é só tá inscrito no meu canal, e no canal da Carol, o link vai tá aqui embaixo, no box de descrição do vídeo, dá joinha nesse vídeo, joinha no vídeo do canal da Carol, que é o mesmo vídeo do sorteio, e escreve aí embaixo, na parte dos comentários, quero participar, tanto no meu canal, quanto no canal da Carol. Ah, e não esquece de no comentário também deixar um e-mail válido, além do escrito quero participar, deixar um e-mail válido, pra gente poder entrar em contato com você. A gente pode também entrar em contato direto com o YouTube, mas com o e-mail facilita bastante. Bom, agora vamos aos prêmios, né, que é bem legal. A Tutanart mandou pra gente a linha completa de argã, do óleo de argã deles, então, o vídeo com todos os produtos vai tá lá no canal da Carol, se você quiser dar uma olhadinha nos produtos ao vivo, é só ir lá no vídeo, mas eu vou deixar a foto de cada produto aqui, lógico, pra todo mundo ver. Mas é isso, vai ser um kit de argã da Tutanart, um BB Cream da Maybelline, que a Debbie Shop mandou pra gente sortear. Fora isso, vão ter outras coisinhas que a gente juntou e tá mandando. Eu tô olhando a colinha aqui no meu computador, tá? Alguns kitzinhos de shampoo e condicionador, daqueles amostrinhas da linha nova de óleo reparação da Garnia Frutis. É um óleozinho trifásico, daquele bem pequenininho, que é o Mini, de açaí, da Natura. Vai ter elastiquinho de silicone, pra prender o cabelo quando você faz aquelas trancinhas e põe na pontinha. Vai ter também elástico normal de cabelo pra prender, que todo mundo usa, né? Quem não usa? Só quem tem o cabelo muito curtinho que não dá pra prender. Mas é um negócio que todo mundo super usa. Uma meinha super fofa de gatinho, da Pukê. Um creme da Bath & Body Works, da She, de Kashmir, que é uma linha nova que lançou esses tempos, da Bath & Body Works. É bem legal, eu tenho um, eu adoro. Também vai ter um Body Splash, com a essência Love Spell, da Victoria Secrets. Vão ter aquele gelzinho antibacteriano, também da Bath & Body Works, com duas essências diferentes. Vai ter uma amostrinha de 30ml do Serum Reparador, da Paul Mitchell. Eu uso no meu cabelo e adoro. E também, nessa linha de cabelo, vai ter um produtinho pra dar brilho no cabelo. Principalmente pra quem tem cabelo loiro, que é o Gold Rush, da John Frieda. É uma amostrinha também, de 30ml, é bem legal. Tem um cheiro maravilhoso, um cheiro meio de coco, assim, é bem gostoso. Eu uso no meu cabelo e super aprovo. Fora que tudo vai numa caixinha customizada, super fofa, daquela de decupagem, caixinha de MDF. Super fofinha, pra quem for a sorteada. Bom, o sorteio, ele vai a partir da data de hoje, que esse vídeo foi publicado. E vai correr mais 30 dias. Ao final dos 30 dias, a gente vai fazer os sorteios com todos os que estiverem participando. Se tiver seguido as regrinhas, bem simples, né? Bom, gente, é isso. Então, bora lá participar. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos. Bye, bye.